Bom, gente, essa aqui é uma mesa de passar roupa, que eu já tinha feito faz tempo já, a manta dela já tá ficando até fina, né? Essa aqui eu uso no meu ateliê, eu usei essa chita, ó, pra forrar ela, tá? E hoje, então, eu vou fazer na minha outra mesa, tá? Ela já saiu a capa, já tá bem feia, ó. Então, o que que eu vou fazer, gente? Eu comprei, por um acaso, esse retalho que já vem com a manta acrílica, ele já vem com um tecido por baixo e um por cima. Mas é exatamente isso que nós vamos fazer, nós vamos cortar na medida da nossa mesa, tá? Vamos medir aqui, né? E vamos cortar um tecido pra baixo, certo? A manta no meio e um outro tecido pra cima. Pra cima, né? Pra parte de cima, daí nós vamos escolher. Eu fiquei em dúvida, mas eu vou escolher esse aqui pra ser maiores, mais bonita, né? E combina aí com a lavanderia também, com o piso, tá? O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui e vamos dar uma medidinha. Com a tesoura mesmo, gente, nós vamos aqui, ó, passar só aqui uma volta, deixando aqui, né? Um pedaço, só tirando as pontas aqui, ó, porque a forma dela seria assim, né? A forma dela seria assim. Então, nós vamos, então, com a tesoura, pegar aqui, ó, tirando as pontas, mas sempre deixando um bom pedaço. Olha aqui, ó, ele vai ficar um bom pedaço de cada lado, tá? Tá? De cada lado. E daí, tira toda a parte, né? Aqui, a minha já é reta, então, eu farei aqui, deixarei reto, certo? Com uma ponta pra cá. Muito simples, então, dois tecidos, a manta no meio, recorto. Depois que eu recortei e fiz essa forma aqui, só pra fazer essa modelagem aqui, ó, tá? Eu vou pegar, então, o elástico comum, né? O elástico comum e vou passar em volta de toda. Primeiro, eu vou dar uma costuradinha, né? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou empurrar um pouquinho a minha manta pra dentro aqui, ó, tá? E vou fazer uma costura aqui. Fazer uma costura zigue-zague, certo? Vou fazer uma costura zigue-zague aqui, ó, tá bom? E deixar a manta um pouquinho pra dentro pra ela não soltar depois, né? Ela não ficar aparecendo, ficar soltando, tá? Então, essa aqui é o acabamento. Então, depois que eu passei o zigue-zague em toda ela, eu vou, então, passar o meu elástico. E eu vou puxando, né? Eu posso tirar a medida de toda a minha mesa, certo? E diminuir um pouco. Ou eu posso ir já com puxando, né? Vou costurando. Aqui eu tenho uma peça inteira. Vou costurando ela e vou puxando o elástico, tá? Costurando e puxando, costurando e puxando, pra que depois, então, só coloque aqui em cima. Então, vamos lá na máquina e... Já volto com o resultado pra vocês, certo? Então, aqui, gente, ó. Tá vendo aqui? Já passei o zigue-zague, né? Coloquei pra dentro a minha manta. Já passei o zigue-zague. E agora, nós vamos colocar o elástico puxando, mas também no ponto zigue-zague, tá, gente? No ponto zigue-zague mais largo, tá? A gente passa o elástico pra essas coisas com o zigue-zague. Ó, gente, então, aqui tá já colocada. Olha só, como ela ficou fofinha. Eu não tirei aquela velhinha de baixo, deixei, né? Tá fofinha, né? Quanto mais você esticar aqui, ó, essa parte poderia ter esticado mais um pouco. Por enquanto, eu vou deixar assim, mas... É, quanto mais você esticar, né? Ó. Mais o elástico ficar esticado, melhor pra ele segurar e ficar bem fofinho. Olha só que linda, gente. Não sei se vocês gostaram. Eu adorei o resultado, né? E combinei com a minha lavanderia, né? Então, deixe o seu like, deixe o seu gostei, se inscreva no canal. Um beijo a todos vocês, gente linda, e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau.